Boa noite a todos e a todas, me chamo César Bisol, gostaria de agradecer a todos e a presença de todos os colegas, principalmente dos nossos palestrantes hoje, a professora Márcia, que inclusive faz parte da comissão que organizou esse evento, o professor Augusto Jobim, que foi um dos que deu o start nesse evento, como o professor André falou anteriormente, a ideia desse evento surgiu em uma banca em qual o professor Jobim estava sendo o avaliador do tema relacionado a Michel Foucault, e aí ele citou essa obra, Sociedade Punitiva, e eu, como eu já tinha meio que estudado Foucault na filosofia, hoje eu faço mestrado em Direito, mas eu já fiz em Filosofia na OCS, e a minha dissertação foi justamente sobre Foucault, então por isso que eu também estava acompanhando a banca, e eu fui rever esse texto e eu me dei conta, olha, está fazendo 50 anos, quem sabe cabe um evento aí de, para a gente fazer alusão a esse grande curso aí, né, e eu creio, eu estava pensando hoje, porque como ele deu 13 cursos no College de France, a gente pode fazer os eventos na sequência dos anos, né, vão fechando 50 anos, então daria aí, sei lá, quase uma minissérie para a Netflix aí, daqui um pouco o pessoal maratonar alguma coisa assim, mas, então hoje seria o segundo evento, né, desse curso, assim, desses 50 anos, desse coloque de 50 anos de alusão a esse curso que é a Sociedade Punitiva, do Michel Foucault, que ele fez em 73, iniciou em 72, né, em 1972, finalizou em 73, no College de France, foram 13 cursos, né, que nem eu falei, a maioria virou, daqui um pouco, ensaios, livros, enfim, e a ideia, então, é a gente trabalhar a mesa com nossos palestrantes convidados, que é a mesa intitulada Poder Capitalista e Sistema Penal, cruzamentos. Então, a nossa primeira palestrante é a professora Márcia, a professora Márcia, eu vou ler aqui o currículo da prof. Márcia, que, inclusive, faz parte da comissão organizadora, a prof. Márcia, ela possui graduação em comunicação social, habilitação e jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ou Unicinos, pós-graduação em ciência política pela UBRA, mestrado em filosofia pela Unicinos e doutorado em filosofia pela Unicinos. Ela fez a cotutela dela na Itália, na UNIPD, né, em Pádua, através do programa de doutorado Sanduíche no exterior. Atualmente, a professora tutora daqui da Unicinos tem experiência na área de filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas, filosofia, política, Georgia Gambi e Nietzsche. A prof. Márcia, ela vai, o título da palestra dela é sobre biopolítica e soberania em Foucault e a Gambi, relações entre a sociedade punitiva e o homo-sassa. Então, prof, assim que eu te cumprimento, assim, já te passo a palavra também. Certo. César, muito obrigada pela apresentação, te cumprimento, agradecendo também o teu esforço, o teu envolvimento na comissão organizadora, junto ao professor André, né, representando o PPG Direito da Unicinos. Ensinos. E, em nome também do PPG Filosofia, no qual eu estou professora colaboradora, eu agradeço pelos colegas, mas também amigos, né, o Augusto Jobim e o Carlos Eduardo Ribeiro, que gentilmente aceitaram esse convite, né, para compor essa mesa. Fico muito honrada de estar aqui junto com vocês. E feliz também, porque agora vocês estão se conhecendo, dois amigos de longa data para mim, e que agora também vão poder compartilhar aí de um diálogo a partir da noite de hoje, né. Então, estou muito contente e preparei um texto que eu vou ler, não preparei PowerPoint, vou ser bem tradicional, vou ler meu texto, para otimizar, assim, bem o tempo, né. Pelas minhas contas, é para dar os 20 minutos, mas talvez exceda um pouquinho, tá. Na ideia de que a gente tenha condições de fazer um debate ao fim, né. Então, eu vou passar de imediato a leitura e, novamente, então, também saudando as pessoas que estão presentes, assistindo, né, as nossas conferências. Obrigada pelo prestígio e que bom que vocês estão aqui. Certo, pessoal. Então, como o César comentou, né, a minha fala se intitula Biopolítica e Soberania em Foucault e Agamben, Relações entre a Sociedade Punitiva e o Homo Satia. A relação entre biopolítica e soberania é um ponto crucial nas filosofias de Giorgio Agamben e Michel Foucault. Ambos os pensadores abordam esses conceitos de maneiras distintas, mas complementares, oferecendo percepções profundas sobre a dinâmica do poder, controle social e governança nas sociedades modernas. Na noite de hoje, iremos explorar alguns nexos dessa relação a partir das perspectivas dos dois filósofos, mas sem ambição de esgotar as respostas, né? A ideia é apontar direções e sintonias a fim de entendermos como ambas as filosofias indicam leitura sobre o nosso tempo e perceber como a obra A Sociedade Punitiva segue sendo oportuna. A estratégia metodológica dessa minha exposição vai ser elencar os pontos cruciais em cada um desses autores, explicando eles brevemente, para depois estabelecer um contato entre os pensadores, tecendo uma análise relacional das suas ideias. Então, por isso, eu não vou recorrer a um aprofundamento em grande minúcia dos conceitos, mas a uma exposição panorâmica a fim de demarcar os pontos de contato, distanciamento e complementaridade, sobretudo. Então, meu primeiro ponto é Michel Foucault, Biopolítica e Soberania. Foucault aborda a relação entre biopolítica e soberania, principalmente em sua análise do poder disciplinar e da emergência da biopolítica como tecnologia de governo nas sociedades modernas. Aqui, destaco três nexos fundantes entre a biopolítica e a soberania nesse autor. O primeiro deles é o poder disciplinar. O autor argumenta que as sociedades modernas se caracterizam pelo surgimento do poder disciplinar, no qual as instituições exercem um controle sobre os corpos e comportamentos individuais. Essas instituições exercem controle como... Desculpem, eu confundi a frase. Essas instituições como escolas, prisões e hospitais visam normalizar e padronizar os indivíduos para torná-los úteis à sociedade. O conceito de poder disciplinar é uma das ideias-chave desenvolvida por Foucault em sua análise da sociedade e das formas de controle social. Ele introduziu a temática em A Sociedade Punitiva e seguiu desdobrando-a em outras obras. O poder disciplinar refere-se a uma forma específica de exercício do poder que se concentra na regulamentação e controle em nível individual, muitas vezes nas instituições. Um dos principais elementos desse poder disciplinar é a normalização ou regulamentação. O poder disciplinar visa criar normas e padrões de comportamento considerados adequados ou desejáveis pela sociedade ou instituição em questão. Isso envolve imposição de regras, regulamentos e normas, como nós sabemos. A individualização é outro elemento do poder disciplinar que se preocupa com o controle dos indivíduos, alvo de observação, avaliação e intervenção específica. Isso é diferente do poder soberano tradicional, que lida mais com questões de obediência em massa. Por outro lado, existem ainda elementos da vigilância e da hierarquia. Instituições disciplinárias frequentemente usam a vigilância como ferramenta-chave para o controle. Isso pode envolver superiores, câmeras de segurança, registros detalhados e outras tantas formas de monitoramento, como nós vemos hoje se proliferar. O treinamento e adestramento também funcionam como elementos de poder disciplinar que busca moldar comportamento das pessoas por meio de técnicas. Isso pode envolver repetição, prática, correção de erros e recompensa por comportamento adequado. O objetivo é criar indivíduos obedientes e conformes. Além disso, uma parte fundamental do poder disciplinar é a sua aplicação sobre os corpos. Isso não significa não apenas controlar o comportamento, mas também regular o corpo físico, a identidade das pessoas. Ao conformar as normas, as expectativas, ele molda suas identidades, criando pessoas que se veem de acordo com essas normas impostas, a uma identificação. É importante observar que esse poder disciplinar não se limita apenas às instituições tradicionais. O Foucault escreve que esse tipo de poder se estende por toda a sociedade. Ele molda interações, comportamentos, identidades. Então, ele é o poder disciplinar, portanto, uma parte fundamental da análise desse autor sobre como o poder opera nas sociedades modernas e como influencia a conformidade social e a subjetividade individual. Um segundo nexo fundante entre biopolítica e soberania em Foucault descreve como os estados modernos passaram a se preocupar não apenas com o governo dos indivíduos, mas também com a gestão da vida da população em seu conjunto. A biopolítica lida com questões de saúde, de natalidade, mortalidade e população, visando otimizar a vida em termos de produtividade econômica e bem-estar geral. A biopolítica é um conceito central na obra do Foucault e ela se refere à forma como o poder é exercido sobre a vida humana e sua dimensão biológica e populacional. O Foucault desenvolveu essa ideia ao longo de vários escritos, como nós sabemos, mas especialmente isso fica evidente em O Nascimento da Biopolítica e em suas análises sobre as sociedades modernas e as suas estratégias de governo. Para compreender a biopolítica nesse autor, é preciso pensar em inúmeros aspectos, como governo, administração e controle da vida humana, sempre num sentido mais amplo. E não inclui apenas a vida individual dos sujeitos, mas também a vida da população como um todo. Então, trata-se de como o poder lida com questões como a natalidade, a mortalidade, como eu estava comentando, saúde, reprodução e bem-estar de populações. O Foucault vai dizer que a biopolítica é uma mudança significativa na forma de exercício do poder em relação àquele poder soberano tradicional. Enquanto o poder soberano era focado na aplicação de leis, na imposição da vontade sobre os indivíduos, a biopolítica lida com a gestão desta vida numa escala populacional, indo além da mera aplicação das leis. Um aspecto fundante da biopolítica é o controle através da normalização. E ela opera criando essas normas, padrões e regulamentações que justamente visam governar a vida. Então, isso vai envolver uma definição do que é considerado uma vida saudável, produtiva, valiosa e até mesmo uma vida digna. E de como as instituições e práticas sociais moldam as pessoas para se conformarem a essas normas. O Foucault observa que as instituições de saúde e educação, por exemplo, elas desempenham um papel crucial na biopolítica. Essas instituições não apenas tratam de saúde física e mental, mas elas moldam normas, moldam valores que regem a vida e essa reprodução das populações. A biopolítica é impulsionada pela racionalidade de Estado, que busca o bem-estar da população e maximização de recursos. Isso pode incluir medidas de controle populacional, políticas de saúde pública, campanhas de vacinação, até a famigerada eugenia, entre outras estratégias que sempre tentam moldar e gerenciar essa vida. O Foucault também examina como formas de resistência e poder disciplinário eles estão intrinsecamente ligados a essa biopolítica, certo? À medida que o poder busca controlar a vida, surgem formas de resistência que buscam subverter ou contestar essas normas e estratégias de governo. O terceiro e último nexo fundante que eu trago aqui entre a biopolítica e a soberania em Foucault diz respeito ao surgimento do biopoder. Esse exercício do poder que se aplica sobre a vida das pessoas e a sua emergência está estritamente ligada à questão da soberania. Para o Foucault, a biopolítica vai surgir como uma extensão da soberania, na medida em que o Estado moderno busca não apenas controlar territórios e corpos do indivíduo, mas também gerenciar a vida desse organismo maior que é a população como uma figura ampliada. Então, a biopolítica vai se referir a esse exercício do poder sobre a vida humana na sua dimensão biológica e populacional. Isso implica que o poder não se limita mais só à imposição de leis e regras e de um modelo punitivo espetacular, como foi amplamente ali colocado dentro da obra em questão aqui no nosso colóquio, mas se estende ao controle e gestão da vida das populações, a esse deslocamento de eixo. Então, Foucault vai dizer que a biopolítica emerge como uma extensão da soberania. Isso significa que no contexto do Estado moderno, a soberania não se limita apenas a controlar territórios, corpos, mas vai se expandir para abranger o controle e a administração de uma vida numa totalidade mais ampliada, a população. Em outras palavras, o Estado moderno busca apenas não governar cidadãos individualmente, mas gerenciar a vida da sociedade como um tudo. Então, o conceito de biopoder surge da necessidade do Estado exercer controle sobre a vida humana numa dimensão coletiva. O biopoder é, portanto, uma manifestação do poder estatal que visa moldar e gerenciar a vida da população em nível global. O biopoder tem implicações profundas na sociedade contemporânea, uma vez que envolve o controle das questões fundamentais para a vida humana. Ao mesmo tempo, é complexo, porque muitas vezes opera de forma sutil, por meio de políticas e de práticas que podem não ser percebidas como formas tradicionais de poder. Isso inclui medidas de saúde pública, educação obrigatória, planejamento familiar, políticas de migração, inclusive, e tantas outras expressões, né, colegas? Então, para o biopoder, como conceituado por Foucault, ele vai representar essa capacidade do Estado moderno de fazer esse governo da totalidade, né? E isso destaca a mudança na natureza do poder e da soberania nas sociedades contemporâneas, né? À medida que o Estado vai ter uma ambição de gerenciamento muito mais ampla, certo? E com isso eu passo ao ponto dois agora, então, falando sobre Agamben. Meu terceiro momento vai ser a convergência, né, e os nexos possíveis entre Foucault e Agamben. Então, em Agamben eu vou examinar dois conceitos, sobretudo o homo satire e a soberania, né? E começo com o seguinte, uma das abordagens de Agamben na relação entre biopolítica e soberania se dá por meio do homo satire e a análise da exceção como uma forma de poder soberano que decide sobre vida e morte. Para compreendermos um pouco dessa trajetória, eu trago brevemente aqui a conceitualização de alguns pontos centrais da filosofia de Agamben no que tange ao homo satire. O Agamben desenvolve essa ideia, sobretudo, num primeiro momento, na obra homo satire, o poder soberano e a vida nua. Remontando, né, ao direito arcaico romano com esta figura jurídica que representa um paradoxo, né, fundamental na soberania e no direito. O homo satire é a personificação da vida nua, da vida humana em seu estado mais elementar, desprovida de proteção legal e de direitos. É aquela vida biológica, existência puramente física e corporal, separada de qualquer valor social, político e ético. Portanto, o homo satire é alguém que foi excluído do âmbito da proteção legal e, assim, ele não tem direitos ou status legal. No entanto, essa exclusão é acompanhada de uma inclusão paradoxal, né, na qual essa mesma vida desprotegida, ela é, de alguma forma, submetida ao poder soberano do estado. É uma exclusão que tem, em alguma medida, essa inclusão sob a tutela do estado soberano. Ou seja, esse homo satire, ele está excluído de proteções legais, mas sob a jurisdição da soberania. A Gambem argumenta que o homo satire é uma figura emblemática do estado de exceção, uma situação em que o poder soberano pode suspender as leis e os direitos em nome da segurança ou da ordem pública. Atenção, isso a gente ouve várias vezes por aí, né? Nesse estado, a vida nua do homo satire, ela se torna vulnerável à arbitrariedade do poder estatal, que pode decidir sobre sua vida ou morte. O conceito de homo satire levanta questões profundas sobre a natureza da soberania e do poder estatal. Ele sugere que a soberania não é apenas o exercício do poder, mas tem a capacidade de decidir de quem está incluído no âmbito da proteção legal e quem está excluído, tornando-se o sacro, no sentido de estar fora do alcance da lei. E cuja morte é inimputável, como nós conhecemos dentro da figura da filosofia de a Gambem, né? A Gambem fala que o homo satire não é apenas uma figura do passado, né? Que ele retirou lá dos tratados do direito romano arcaico. Mas é uma figura submetida ao arbítrio violento de um encarceramento que o massacrava no passado, mas hoje ele possui uma relevância contemporânea, ele está reatualizado, o homo satire. Exemplo disso são as pessoas detidas nos campos de detenção, refugiados, prisioneiros como em Guantanamo, por exemplo, outros contextos, né? Que são mantidas em um estado de exceção legalizado. Vejam bem, então, não é apenas aquele homo satire massacrado que aparecia como figura banida dentro de um grande encarceramento, né? Nas punições espetaculares. Ele está, digamos assim, reatualizado no nosso tempo. O homo satire de a Gambem destaca as complexidades da relação entre a vida, o direito e a soberania. Ele chama atenção para a vulnerabilidade da vida nua diante de um poder soberano do Estado e questiona as implicações éticas e políticas desse estado de exceção. É uma parte fundamental do pensamento de a Gambem sobre o poder e a política nas sociedades contemporâneas. Em um segundo momento, então, para pensarmos as relações entre o homo satire e a soberania, eu comento sobre o que é a exceção e a soberania para esse pensador, né? A relação entre a exceção e a soberania é central no pensamento do a Gambem e ela é explorada com muita densidade e grande envergadura na obra O Estado de Exceção, né? Ele argumenta que a exceção desempenha um papel fundamental dentro da lógica da soberania, né? Lembrando que, inclusive, a própria democracia, as democracias do nosso tempo, elas estão desenhadas para operar dentro da lógica da soberania, né? E essa relação entre os dois conceitos, ela é crucial para compreender nada mais, nada menos que a natureza do poder estatal e as suas implicações para os direitos e liberdades individuais. A Gambem começa por afirmar que a soberania está ligada ao poder absoluto de decisão que o Estado detém, né? Isso significa que o soberano tem poder de criar e suspender leis, fazer julgamentos finais, tomar decisões que afetam a vida dos cidadãos. A soberania, ela é, portanto, a autoridade suprema no Estado, né? O Estado de Exceção vai, então, ser o conceito-chave, isso eu queria chamar bastante atenção, para explicar como a soberania opera a partir da obra do Agamben, né? O Estado de Exceção é uma situação na qual as regras legais e os direitos, eles são suspensos em nome da segurança ou da ordem pública. Durante um Estado de Exceção, o soberano tem o poder de agir fora das limitações legais e, assim, tomar medidas extraordinárias. O Estado de Exceção está, então, totalmente relacionado aqui com o conceito do homo satir, como eu estou procurando demonstrar, né? Durante esse Estado de Exceção, as pessoas podem ser excluídas no âmbito da proteção legal e tornadas sacras, ou seja, desprotegidas da lei. No entanto, essa exclusão, paradoxalmente, como eu apontei antes, inclui as pessoas sob uma autoridade soberana e elas estão vulneráveis ao poder arbitrário do Estado, certo? O Agamben, em alguns momentos das suas obras, ele menciona que o Estado de Exceção é muitas vezes justificado em nome de uma preservação da ordem e segurança do Estado. A gente ouve, por vezes, essa justificativa dos governos. No entanto, o filósofo alerta para o perigo de que o Estado de Exceção possa se perpetuar, se tornar normalizado, né? Levando a uma erosão dos direitos individuais e a expansão do poder soberano cada vez mais. A relação entre exceção e soberania coloca em questão direitos individuais e a própria proteção legal dos sujeitos. O Agamben diz que o Estado de Exceção se tornou uma ferramenta comum de governo no nosso tempo, onde as liberdades individuais, elas podem ser suspensas com grande facilidade em nome da segurança ou de uma dita crise, né? Uma crise específica que, entre aspas, justifique a aplicação desse Estado de Exceção. Então, para o Agamben, a exceção é o momento em que a soberania se manifesta, né? De maneira mais objetiva. E também, ao mesmo tempo, é quando os direitos individuais podem ser mais facilmente comprometidos, né? Mais facilmente enfraquecidos. A análise desse nexo entre exceção e soberania, então, é fundamental na crítica do Agamben a dinâmica desse poder estatal e implicações para política e direitos humanos nas sociedades contemporâneas. Agora, vou para o terceiro e último ponto. Então, tentando fazer algumas convergências e implicações entre esses dois legados filosóficos, né? O Foucaultiano e o Agambeniano que segue sendo escrito, né? Então, as ideias apresentadas pelo Foucault em A Sociedade Punitiva, o livro aqui, alvo do nosso colóquio, têm pontos de convergência com esse conceito do homo satire de Agamben, especialmente no que diz respeito à análise das relações de poder, de controle social, punição e transformação das práticas punitivas ao longo do tempo. Ambos os pensadores, eles examinam como a modernidade influenciou a maneira como o poder é exercido sobre os indivíduos e como os sistemas de controle foram transformados. O poder que antes era quase exercido somente pela força, né? Hoje se esgueira pela condução biopolítica das populações. O que não quer dizer, entretanto, que o poder via força tenha desaparecido, nós sabemos disso, né? Mas houve, digamos, que um esmaecimento, né? De alguma forma, desse poder dá força em detrimento da biopolítica. As filosofias desses pensadores convergem ao enfatizar como o poder soberano se expande para abranger a vida humana em seu aspecto biológico e populacional. A biopolítica, como abordada por ambos, demonstra como a política moderna transcende o domínio puramente jurídico para se tornar uma forma de governo que visa administrar, regular e controlar a vida. A soberania exerce essa autoridade sobre a vida, seja decidindo quem merece proteção legal, cidadãos, né? Ou quem é excluído, que seria o homo sat. Essa convergência tem implicações profundas para a compreensão do exercício do poder nas sociedades contemporâneas. Ela revela como o poder não se limita à autoridade estatal tradicional, mas se insere nas estruturas de governança, instituições de saúde, educação e de segurança. Ao abordar a relação entre biopolítica e soberania, Agamben e Foucault exploram a complexidade das formas contemporâneas de controle social, levando-nos a refletir sobre como o poder molda a vida em todas as suas dimensões. A confluência entre essas filosofias se dá sobretudo quando se trata da análise do poder soberano e da expansão desse poder para abranger a vida nos seus aspectos biológicos e populacionais. As suas ideias sobre biopolítica e soberania são cruciais para entender como o poder se manifesta na sociedade de hoje. E aqui, então, as minhas últimas afirmações e suas implicações, né? Primeiro de tudo, nos referimos à expansão desse poder soberano que abrange a vida, que a captura, né? Que é uma palavra muito cara, Agamben. Tanto Agamben quanto Foucault, eles argumentam que o poder soberano, tradicionalmente associado ao Estado, ele se expandiu para além do seu domínio jurídico tradicional, né? Isso significa que o poder, ele não se limita mais apenas a fazer e aplicar leis, mas ele também, ele transcendeu essa parte, ele vai se estender à gestão e ao controle, né? E, em outro aspecto, esse controle da vida como governo biopolítico, né? Ele vai entrar nas mais ínfimas facetas, né? Da existência, aí, com essa governamentalidade que gere coisas, assim, inimagináveis, né? Num passado aí, quando a soberania clássica era o grande modelo de governo, né? Então, outra nuance dessa confluência gambeniana e foucaultiana, ela vai se dar nesse respeito da autoridade sobre a vida humana. Os dois destacam que a soberania, ela tem uma autoridade sobre a vida que se coloca, que se põe de diferentes maneiras, né? Isso pode envolver a decisão de quem merece proteção legal, como cidadãos que têm o direito e o privilégio, ou aqueles que vão ser os excluídos, os homo satyr, né? Que ficam num limiar de legalidade, sem direitos e sem proteções. E chegando aqui ao fim, frisamos, então, que essas implicações de poder, elas nos apontam para várias nuances das nossas sociedades contemporâneas, né? Nos leva a reconhecer que o poder não é mais exclusivamente exercido por uma autoridade estatal tradicional, mas está enraizado nas estruturas de governança da vida cotidiana. Isso vai incluir desde o uso de tecnologias de vigilância, práticas de disciplina em instituições, como nós comentamos antes, né? Bem como manipulação de informações e conhecimento para moldar e controlar a vida dos cidadãos, certo? Essa análise crítica, então, centrada na biopolítica, nos leva a reconhecer a presença do poder em quase todos os aspectos da vida moderna, desde a vigilância digital até práticas disciplinares nas instituições sociais. Ela nos faz questionar como o poder influencia nossas escolhas, acesso aos recursos e compreensão do que é normal e aceitável. Em última análise, as filosofias de Agamben e Foucault nos convidam a uma reflexão profunda sobre como o poder molda não apenas nossa existência material, mas as nossas percepções e entendimentos de mundo. Ao lançar a luz sobre essas interações entre poder soberano e vida humana, nos capacitam a analisar criticamente as estruturas de poder em nossa própria sociedade e buscar formas mais justas e equitativas de uma organização social. Assim, essas filosofias continuam a ser uma ferramenta importante para nós pensarmos acerca da transformação das sociedades contemporâneas. E, com isso, eu encerro a minha colaboração, pedindo desculpa pelos minutos excedidos. Obrigada. Imagina, Prof. Marcio. Foi perfeito, chamando o italiano para conversa também, né? Então, bom, a próxima palestra é do professor Augusto Jobim. Eu esqueci de comentar antes no início, né, a nossa programação, mas as perguntas e reflexões vão ficar para o final. Então, primeiro, a gente vai ouvir a professora Márcia, e segundo, o professor Augusto Jobim, e terceiro, o professor Carlos Eduardo. E aí, alguém tiver alguma pergunta, provocação, alguma reflexão, a gente faz no final. Então, a segunda palestra é do professor Augusto Jobim. A palestra leva o título de A Sociedade Punitiva, 50 anos depois. Então, o professor Augusto Jobim, ele é doutor em altos estudos contemporâneos em ciência política, histórias das ideias e estudos internacionais comparativos pela Universidade de Coimbra. Doutor, mestre, especialista em ciências criminais pela PUC. Atualmente, é professor do programa de... Está ótimo. De boa graduação da PUC. Deu? Está bom. É que tem um currículo bem extenso, professor. Parabéns, inclusive. Te agradeço demais, César. Te agradeço demais a boa vontade e o cuidado e o respeito. Te agradeço demais. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Aquilo que eu costumo dizer, se as pessoas estão aqui e não sabem o que é que está falando, bom, joga no Google, se vira. Se vira. Cada um é bem grandinho já. E todos interessados, né? E eu agradeço demais a audiência de todos aí, a presença de todos e, em especial, poder conhecer Carlos Eduardo. Obrigado pela parceria. Tenho certeza que vai ser a primeira de várias. Conta comigo. Ser amigo da Márcia também é nosso. Então, Marcinha, um agradecimento especial. Um agradecimento especial. A gente sempre se promete estar mais tempo junto e eu acho que a gente tem que fazer por onde isso. Então, esse é mais um espaço e te agradeço demais. O André, que estava aqui no início, é sempre um prazer poder ser convidado pelo PPG do Direito e o PPG da Filosofia, porque é mais ou menos por onde eu ando, né? Por onde eu ando. meio perdido, mas meio borderline, mas estamos por aí sobrevivendo. Bom, Carlos, Márcia e César e demais colegas, né? Eu tinha... Eu tinha planejado uma coisa que era conversar um pouco sobre essa obra que... Tu tem toda razão, né? César, faz... De alguma maneira, faz 50 anos e meio, né? Porque começou o seminário em 73, em janeiro, né? Esse ano tem o Coloque Foucault lá em Buenos Aires que já está falando e nós vamos lá participar falando a verdade das formas jurídicas, né? Isso é bem interessante porque, de fato, é a obra que segue depois, né? Desse seminário do Colégio de France sobre a sociedade punitiva de maio de 73, né? A verdade é as formas jurídicas. E esse texto é um seminário, uma espécie de... Inclusive, de texto preparatório do Pierre Rivière, né? Isso é bem interessante a gente ver. E, segundo o que se pode especular, inclusive, esse seminário acaba sendo uma espécie de segunda escrita para chegar na terceira que seria o Vigiar e Punir. Isso é dito pelo Daniel Deferre, né? Na cronologia. Ele diz, ó, Foucault fazia três maneiras de... Tinha três maneiras de trabalhar. Uma era uma escrita corrida que veio pela cabeça dele e depois rasgava e jogava fora. E a segunda era com fontes e com trabalho de pesquisa. O que me parece muito próximo a esse texto da sociedade punitiva. para depois chegar em 75 no Vigiar e Punir. É claro que não dá para entender esse texto antes de perceber o que é a teoria de instituições penais, Evidentemente, ainda que haja uma espécie de... Vamos chamar assim de uma transformação bem interessante que eu vou tentar apontar se der tempo. Isso seria mais ou menos a minha ideia, né? Mas, como eu gosto da polêmica e não sou um polemista, o Foucault não era um polemista, eu vou tentar colocar um pouco de pimenta na nossa conversa. Eu estou no meio de agambenianos aqui. Eu não sou agambeniano. Ao contrário. Acho, inclusive, que existem muito mais descontinuidades entre o Foucault e o Agamben do que continuidades. A Márcia sabe disso. A gente já se pega há muito tempo nisso com uma tremenda... com um tremendo carinho, né, Márcia? Um tremendo carinho. E eu vou insistir talvez não mais. A minha preocupação não é tanto o Agamben, porque vocês são muito mais habilitados nisso do que eu. Eu vou tentar pegar algumas pontas de inquietação que sempre me... nunca me escapam, vamos chamar assim, quando a gente trabalha uma espécie de... vou usar o termo do Sandro Quinhola, uma espécie de política da filosofia, né? a partir do Foucault. E desculpa, César, se eu vou te decepcionar e não vou fazer um trabalho em cima da sociedade e o público o texto está escrito, tá? Se quiser, depois eu te mando. Mas eu... depois eu... eu mando pra ti e talvez agora, aqui, com algumas... alguns apontamentos, talvez ressalte ou eleve um pouco talvez a importância desse seminário, desse seminário de 72, 73, né? Mas, primeiro, acho que... entendo, na verdade, estou convencido e eu vou partir desse ponto, né? De que nós temos três elementos fundamentais pra... ao menos pra... pra perceber o que há de importante, na minha opinião, sobre uma leitura, ao menos desde os textos do Foucault, sobre essa concepção de poder. Eu digo dessa forma porque o próprio Foucault lá no sujeito, no sujeito do poder, ele vai dizer meu problema nunca foi, nunca foi poder. Pra começar a conversa, meu problema é um sujeito. Então, eu já disse, eu nunca fui um teórico do poder. Então, isso já faria com que estivessem planetas diferentes, esses dois autores. Mas, brincando, não sendo... não sendo indireto, mas sendo bastante direto, há três textos fundamentais que penso que meio que percorreriam talvez melhor a nossa... por assim dizer, uma espécie de analítica do poder quando se trata daquilo que mais interessava a Foucault sob o meu ponto de vista. Primeiro seria o texto Filosofia Analítica da Política, que é o texto de 78 que é a conferência dele em Tóquio. Mas os outros dois seriam mais interessantes, na minha opinião. Um que é o de 81, que é um texto chamado As Males do Poder, conferência dada na Bahia, inclusive, pouco conhecida, e o Sujeito do Poder, que é o de 82. Mas tudo isso para dizer pelo menos três grandes coisas. Eu procuro fazer uma leitura, sabe, Márcia e Cadu, uma leitura contra-hegemônica, em termos, por exemplo, daquilo que o Agamem em algum momento e mesmo o Espósito fazem, que é uma espécie de redução do poder a algo mau. Foucault é muito claro nisso, nesse aspecto. Se a gente pegar, por exemplo, um texto dele chamado A Ética do Cuidado, por exemplo, A Ética do Cuidado de Si, como Prática da Liberdade, lá de 84, pouquinho antes de ele morrer, inclusive, uma entrevista, segundo o Daniel DeFé, inclusive, dizem que ele deu parte no hospital, inclusive, entre idas e vidas no hospital. Posso pegar a citação do volume 5, que está do Manuel, do Manuel Barros da Mota, em que, em certa altura, ele faz uma pergunta, faz uma pergunta para ele com relação, inclusive ao Sartre, e ele diz, o senhor está muito distante de Sartre, diz ele, o que nos dizia o poder é mau. E aqui me parece que tem uma grande, nesse aspecto, uma grande confluência, inclusive, entre o Sartre e o William Reich, por exemplo, que é uma hipótese em que o Foucault afasta, que é uma hipótese da repressão, que nós já chegamos lá. Poder não é repressão, poder não é mau, poder é produção, poder é uma fábrica. E sabe o que o Foucault vai tirar isso? O Foucault vai tirar isso do Pierre Clastres, ele diz isso de maneira muito clara. Ele vai dizer isso de maneira, inclusive, escancaradamente clara. Ele diz, o poder é uma tecnologia, lá no Vontade de Saber. Poderes são produtores de produtos, é a expressão que o Pierre Clastres utiliza. Ou seja, a inspiração, a espécie da analítica do poder do Foucault está em Pierre Clastres. Essa é uma tese da Clara Monho, que tu conhece, Márcia. Uma tese que tu conhece lá da Clara Monho. Sensacional. Clastres Foucault. E o Foucault responde a essa pergunta. Sim, e frequentemente me atribuíram essa ideia de que está muito distante do que penso. O poder não é mal. O poder são jogos estratégicos. Sabe-se muito bem que o poder não é mal. E assim ele segue. Mas, sobretudo, o que está em jogo é afastar a ideia de poder como domínio. Ou poder como dominação. Mesmo da exceção. Eis o meu ponto de divergência. Ou seja, em minha análise do poder, cito Foucault, há três níveis. Sem dúvida há estado de dominação. Sem dúvida. Seria uma espécie de efeito estratégico hegemônico, inclusive o termo que ele usa em certa altura não me lembro aonde. Claro, uma espécie de efeito estabilizador das relações de poder, que são instáveis, inversíveis. E a partir disso ele diz, bom, relações estratégicas, entendemos isso como relações de poder. De outro lado, estados de dominação. Olha o nome que ele utiliza, estados de dominação, não é relação de dominação, porque senão haveria no mínimo uma instabilidade nessa história. Uma capacidade de inversão. E três técnicas de governo. Bom, aqui nós chegamos talvez no ponto. Aqui talvez seja o ponto interessante para nós percebermos primeiro que existem tecnologias de poder ou formas como poder se exerce, maneiras, melhor dizendo, como poder se exerce. E essa leitura que eu procuro tentar fazer, pelo menos através do, vamos lá, das fontes aqui que a gente não inventa nada sozinho, o próprio Quinhola, o próprio Tony, Tony Negri, o próprio Michael Hart, Gil Deleuze, todo esse pessoal, vai tentar fazer, na minha opinião, que me parece algo interessantíssimo, porque nos dá uma potência absurda, e aí a palavra não é à toa, vem do Espinosa mesmo, nos dá uma potência absurda de subversão, uma capacidade absurda de resistência, e aqui vai um detalhe muito importante, a resistência não é correlata ao poder, lá no sujeito do poder, o Foucault deixa muito claro, resistência vem antes, é exatamente a resistência que funciona, essa expressão que eu utilizo, como catalisador químico, que dá visibilidade às tensões e às relações de força, ou aos modos como o poder se exerce, e aqui tem algo muito importante, porque nessa analítica do poder, a gente escapa, dentro dessa analítica do poder, a gente, ao fim e ao cabo, escapa de algo muito importante, porque nós somos talhados assim no direito, que é pensar o poder para além de uma concepção jurídica, ou de uma espécie de sociologia jurídica do poder, ou uma espécie de concepção negativa dele, que eu fiz referência agora, ou mais, como o poder como uma espécie de fato jurídico, mesmo que seja fundado na exceção, e aqui tem algo muito interessante, agora eu vou defender o Agamben, por aquilo que pareça, vou defender o Agamben, porque eu adoro, sou apaixonado pelo Homo Sacchar, apaixonado, poder soberano, a vida nu, é melhor obra do Agamben, tirando o último trabalho sobre os corpos, acho genial, genial, ao cabo, ao fim, ao cabo, por outro lado, acho, sabe, Márcia, depois a gente pode tentar conversar um pouco mais, acho o estado de exceção distoa dessa preciosidade, dessa obra majestosa, que é a obra do Agamben, por um motivo, porque a ideia do estado de exceção lá na obra do Agamben, dentro da minha leitura muito limitada dele, me parece ainda demasiadamente jurídica, uma espécie de modo, e aí eu estou lendo, acho que, penso eu que seja um pouco, talvez um pouco impaciente com ele, mas me parece que ali é uma concepção demasiadamente jurídica da expressão de como a exceção se dá dentro do mundo direito, e para mim não é tão interessante isso não, o interessante me parece muito mais potente a gente pensar como é que lá no Almo Sacre, lá no Poder Soberano e a Vida Nua, ele inclusive faz um diagrama, um diagrama, para demonstrar que nós não estamos falando de uma zona de, vamos chamar assim, de interseção entre o direito e a exceção, e aí uma espécie da exceção tomando conta do direito, da esfera da concepção jurídica. Ele até faz uma ressalva muito importante lá, em que ele diz, não é uma espécie de conjunto, dois conjuntos que se interseccionam e ali a exceção se dá. Não, ao contrário, o fundamento do direito é a exceção. Aqui vai exatamente aquilo que o Agambe, na minha opinião, que é a parte que eu mais adoro dele, sempre foi tradutor do Benjamin para o italiano. Ele é tradutor das obras completas do Benjamin. Aí a crítica do poder e a crítica da violência fica escancarada ali. Ou seja, o fundamento, o fundamento, para mim, mais importante para perceber o direito, é aquilo que há de podre nele. Estou citando o Benjamin. Aquilo que há de podre no direito. E isso me parece muito, muito valioso na obra do Agambe. Mas veja, esse é ainda, penso eu, um modo de exercício do poder, que é reduzir a vida à condição nua, desprezível e assim por diante, danificada, para usar o termo bem mais antigo que aquele que o Agambe usa. Mas, aí sim, me parece que entender a biopolítica vai passar por aí. La vita es fuje senza posse. É o termo do Agambe, é o termo do Negri, o ato falho, ótimo, né? Olha o termo do Negri. A vida não cessa de se escapar. Então, dentro de uma dinâmica como essa, como eu falei antes, a resistência vem antes. Se a resistência vem antes, a gente precisa, de fato, ler essa proposição de maneira intensa. Onde há poder, há já resistência. E detalhe, vem antes no sentido de que não há um grande local da recusa. A expressão é exatamente essa que o Foucault utiliza lá no Vontade de Saber. Ou seja, se não há um grande local da recusa, a gente tem que investir em formas de resistência e naquilo que ela tem de comum. Ou naquilo que elas têm de comum. O que não é uma mera negatividade, não é uma resistência no sentido de um efeito do próprio poder, mas é o contrário. É exatamente lutas imediatas, transversais, estou usando os termos lá do sujeito e o poder, lutas transversais, imediatas, anárquicas. É a expressão, inclusive, que o Foucault utiliza. E luta, evidentemente, que não tem outra coisa senão um objetivo que são os efeitos, aquilo que se produz nas relações de poder. Portanto, um detalhe, só para não dizer que eu não falei da sociedade punitiva, uma das grandes pistas, eu uso a pista do Bernard Harcourt, que é o meu amigo Bernard Harcourt. Tenho o prazer de dizer com toda a humildade, mas um amigo do Bernard Harcourt. A gente discutia isso há pouco tempo lá na Colúmbia, sobre isso, em Nova Iorque, que há uma discrepância, inclusive, na leitura dele de outros autores. Mas ainda estou bastante inclinado a concordar com ele. de que, por exemplo, César, esse seminário, esse seminário chamado Sociedade Punitiva, aparece, segundo o Bernard, ele diz isso na situação do curso, que algo há ali de importante, entre várias outras coisas, porque o poder é visto ali como um fator constitutivo. É visto como um fator positivo, no sentido de algo produtivo. É a primeira grande, segundo o Bernard, no momento em que ele vai dizer que poder é produção. Algo bem diferente da dinâmica repressiva que ele leu, que o Foucault leu no seminário do ano anterior, Teoria e Instituições Penais, em que ele via ainda os aparatos de Estado como uma espécie de reação à plebe sediciosa, tal como vinham os historiadores ingleses. Edward Thompson, por exemplo, entre outros. Isso o Foucault ali, não. Na sociedade punitiva, inclusive, é ali que ele vai trabalhar com a categoria fundamental de ilegalismos populares. É ali que os ilegalismos populares se colocam como uma categoria para ele. Mas vejam, isso para mim é algo interessante, porque a partir desse momento a gente consegue entender talvez um pouco melhor, ou pode conseguir entender um pouco melhor, que nós não estamos falando, se, primeiro, não estamos falando que o poder é mau, mas o poder produz relações, produz sujeitos, produz saberes. Tem a dinâmica do dispositivo segundo a leitura do Deleuze. Essa leitura do dispositivo que me interessa. Dois, se a resistência vem antes, bom, então, devemos investir nela, nelas, nessas dinâmicas de resistência. Três, se ele não, por assim dizer, se exerce, por óbvio, não tem um grande local da recusa, ele se exerce, ele vem de baixo, essas são as três especificações que o Foucault faz um vontade de saber, que é de 76, que é o único livro nessa época que ele, depois de 75 do Jair Punir, ele publica, seminários ele não publica, publica só alguns pedaços, mas em 76 ele aparece, mas é interessante, se tudo isso precisa ser levado a sério, bom, aí a gente vai entender um pouco melhor o que pode, o que se pode constituir como governo, de fato, governo de si, governo dos outros, não vai ser à toa que vai ser a partir daí na década de 80 que ele vai fazer essa insistência, vai produzir essa insistência nos seminários dele, para quê? Para que fique muito claro que o problema dele sempre foi o sujeito, a produção de subjetividades, e aí sim me parece que é tremendamente, tremendamente importante a gente levar levar isso levar isso a sério, por quê? Porque, claro que o poder é importante, mas o poder é importante para entender como ele se exerce, como a palavra é fundamental lá no sujeito do poder, inclusive ele diz não estou atrás de origem do poder porque ele não tem, a minha preocupação não é o poder, nem o que ele é, nem de onde ele vem, é como ele se exerce, eu estou lendo o Foucault, qual a especificidade então das relações de poder? é essa dinâmica que foge da dinâmica meramente com muitas aspas da violência ou da repressão e é algo produtivo e aí eu uso o velho bom Tony Negri no Marx aqui no livrinho Marx e Foucault ou seja, é a capacidade inclusive de conduzir condutas é assim que ele vai ler a ideia de governo conduzir condutas ou seja, ação conjunto de ação sobre ações possíveis esse é o kubernei essa é a maneira de gerenciar só que notem essa ideia não implica uma espécie de submissão absoluta essa ideia implica combate a expressão do Foucault não é minha combate ele diz luta incitação recíproca é o nome disso a expressão ou seja há sempre e aí usando esse último texto que eu falei há sempre uma esfera possível de prática de liberdade esse é o esquema para a leitura que eu estou tentando insistir aí a gente mas de novo isso não implica dizer que o poder não se exerça exatamente exatamente das maneiras como tu bem ressaltaste é evidente que fabrica vamos lá quanto tempo eu tenho desculpa eu estou já excedendo meu tempo quanto tempo eu tenho só César já passou meu tempo pode finalizar daqui a uns 5 minutos isso 5 minutinhos beleza é isso que eu preciso só para fechar é claro que nessa dinâmica de o poder é produtivo e não é repressivo simplesmente cabe a gente perceber claro quais são os seus modos os seus como as suas maneiras de se exercer claro que a soberania investe na morte não é sem dúvida nenhuma mas notem investe na morte mas não é uma alternativa linear e simétrica é a vida pela morte eis uma grande diferença entre Foucault e Agambe porque isso aparece lá no por exemplo na escrita do Tônio e na escrita do Sandro ou seja o fazer morrer deixar viver está por aí ou seja há um elemento fundamental aqui que sem dúvida nenhuma nós estamos pregados talvez pregados demasiadamente nele que é a lei então é por isso que a gente sempre recorre ao soberano sempre recorre a figura do soberano não raro claro o soberano Leviatã o soberano Hobbes o soberano Rousseau toda aquela figura estatal e a figura do domínio ou da figura da autoridade ou do comando estou usando termos assim que são familiares para todos mas vejam não deixa de haver uma coisa que é fundamental que é a fábrica de indivíduos nesse caso fábrica de súditos lá na soberania fábrica do sujeito e direito ou seja só para dar o tom de algo que é fundamental que é a produção já a disciplina tem toda toda razão a Márcia quando fez referência da produção de corpos dóceis mas veja é mais do que uma espécie de docilidade no sentido de uma passividade não é isso é a conversão de tempo de vida em tempo de trabalho César isso está na sociedade a primeira vez está na sociedade punitiva é ali que ele diz isso conversão de tempo de vida em tempo de trabalho diz ele é tornar vagabundo operário e campesino soldado expressão que o Foucault utiliza ou seja é claro que há essa dimensão aspas de docilidade mas é uma há uma produção de uma potência de uma função eficiente dentro do mercado isso é muito importante ou seja é um adestramento produtivo essa é a disciplina se ligando ao corpo vivente segundo o o o Foucault percebam eu estou insistindo na capacidade na potência produtiva do poder e não na dinâmica repressiva ou na dinâmica da vamos chamar assim do cessamento de qualquer de qualquer dinâmica de vida é claro que o biopoder vai fazer algo que é fundamental porque ele insiste como a Márcia fez muito bem referência insiste num momento específico que não é mais notem não é mais o lupo não é mais o lobo que vai se tornar sujeito não é mais o o imaginário daquele da guerra da guerra de todos contra todos que vai virar o Estado não não é também no complemento do real diz o Foucault não é no complemento do real que a disciplina faz que a a norma que na verdade é uma normação é a expressão correta não é normalização como a gente costuma utilizar isso está lá no segurança de território população que ele muda o termo não é normalização da disciplina é normação esse é o termo que ele usa que não é mais apenas não só no corpo na disciplina agora não só apenas no corpo mas nessa terceira etapa da aspas do biopoder aqui nós falamos numa incidência na espécie humana como tu bem bem fez referência mas em termos de população em termos de saberes políticos sobre fenômenos vitais esse é o esquema a espécie humana como elemento biológico nesse caso não apenas o corpo não apenas o sistema de leis mas agora a espécie biológica sim mas isso é muito alargado como eu falei agora que vai se vamos chamar assim vai se depositar não apenas em instituições processos cito tá instituições processos análises reflexões cálculos táticas que asseguram e garantam o governo dos viventes fim de citação é isso que está lá na aula aquela fabulosa que foi a única que ele publicou do segurança do território da população que é de 1º de fevereiro de 78 se eu não estou enganado é 77, 78 não me lembro bom isso tudo para dizer que essa é uma espécie de arte de governo só para dizer uma última coisa para encerrar eu fiz essa vamos chamar assim essa sequência apenas e poderia fazê-la apenas a um preço apenas a preço de uma mera e horrível pedagogia que eu faria uma espécie de sequência sobre a qual Foucault tem tremendas ressalvas porque não é não há fase não há idades do poder vai dizer ele em certa altura fase do soberano fase do disciplinar e hoje nós temos sei lá chama como quiser Foucault segurança Beleuze chama de controle bom não há esse etapismo há a expressão que o Foucault utiliza no segundo território da população uma espécie de triângulo mas eu acho ela meio pobre uma espécie de caleidoscópio mesmo ou seja ingerências recíprocas e problematizações que são sempre remissíveis uma a outra e sim dispositivos para usar o termo do Antonio Tucci que é outro professor italiano o Antonio Tucci diz dispositivos da normatividade ou seja são dispositivos múltiplos em que evidente nós estamos falando de elementos ao mesmo tempo ao mesmo tempo que repaginam os anteriores porque a soberania não vai ser sempre a mesma soberania que a gente pensava a disciplina não vai ser a mesma quando disserse o controle ainda remasteriza se faz uso das estratégias anteriores portanto para encerrar para pensar para imaginar aquilo que seria profundamente potente naquilo que o Foucault já sinalizava nesse seminário Sociedade Puditiva que eu acabei não fazendo nenhuma referência ou melhor fiz algumas mas em que ele estava conversando a respeito da prisão como uma forma social o interessante dessa grande interrogação na minha opinião é que começa por ali algumas proposições que são fundamentais para ele no futuro próximo sobretudo a ideia do poder como um exercício em que a resistência nada passa de elemento passivo ou negativo e sim algo plural intenso e inversível isso não tem nada de simétrico ao poder no sentido de que ah bom então é qualquer tipo de resistência possível diante do mastodonte como um poder soberano não não é disso que se trata mas é uma relação completamente fugaz no sentido de de móvel e que não pode ser reduzida a relações meramente simétricas ou seja são relações desiguais imóveis o tempo inteiro eu ficaria por aqui mas fico à vontade para a gente poder conversar algumas perguntas que possam haver em específico sobre o seminário César desculpa mas eu acho que é interessante fazer também uma amplificação da conversa acho fabuloso que a gente tenha essa oportunidade também muito obrigado pela atenção Márcia Carlos e colegas em especial César que eu te cumprimento em nome de todos obrigado 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 professor imagina nós que agradecemos sobre a fala do professor eu tenho quase certeza que agora a fala do professor Carlos Eduardo vai ser mais ou menos nessa linha entre sujeito barra poder e aí a gente pode começar daqui um pouco avançando um pouquinho mais então o próximo palestrante nosso será o professor Carlos Eduardo Ribeiro ele vai falar sobre corpo produtivo e vigilância o professor Carlos é doutor em filosofia com tese sobre o pensamento de Michel Foucault pela USP é licenciado em bacharel em filosofia e mestre com dissertação sobre a filosofia de Nietzsche pela mesma instituição então com a palavra o professor Cadu boa noite vocês me ouvem bem? sim? bom gostaria de começar então agradecendo enormemente o convite da Márcia do Augusto já parabenizar pelo evento realmente tive a oportunidade esse ano também de homenagear a Sociedade Punitiva participando de um de um dossiê na Cult sobre homenageando o curso de 73 de Foucault então é um prazer falar sobre sobre esse curso nesse momento em que enfim 50 anos depois um curso extremamente importante de passagem realmente principalmente na definição da analítica do poder então agradeço bastante aos colegas prazer em conhecê-lo Augusto saúdos presentes aqui os colegas Paulo está por aqui eu sou professor lá na Federal do ABC deve ter algum outro colega aqui também peço desculpas logo de cara pela por não ter podido participar do dia 12 Márcia realmente não foi possível via programação muito rica muito interessante mas infelizmente não tive condições de conectar com vocês bom feitos os agradecimentos eu preparei esse tema sobre o corpo produtivo e eu também preparei um texto ao modo da Márcia a gente inclusive conversou ao longo do dia a dificuldade de falar em 20 minutos eu gostaria de tratar de um tema bastante específico que é o que intitulou a minha a minha fala corpo produtivo e vigilância na verdade eu vou me ater muito mais a falar sobre o corpo produtivo a partir do vigiar e punir e do curso de 73 a sociedade punitiva e tentar entender um pouco o sentido do corpo produtivo em a sociedade punitiva porque me parece que ali nós temos uma abordagem muito interessante e que se ausenta de vigiar e punir uma abordagem do tipo arqueológica do poder nós falamos sempre da genealogia do poder mas nós temos em sociedade punitiva uma arqueologia do poder e ela está muito vinculada a esse tema nas quatro primeiras aulas de sociedade punitiva que é justamente que vai desembocar justamente na questão do corpo produtivo ou melhor na questão do improdutivo então o meu tema é o corpo produtivo em vigiar e punir a sociedade punitiva e eu vou inicialmente apresentar um problema em torno da definição de corpo produtivo tal como ela se expõe em vigiar e punir e eu passo então a leitura para que eu possa cumprir com os meus 20 minutos talvez eu também passe um pouquinho desde o momento então o problema desde o momento em que Foucault em sua analítica do poder começa a nos demonstrar genealogicamente que o poder nas sociedades do século 18 e 19 se mostra sobre uma efetividade produtiva que ele próprio poder é um poder produtivo com toda sua maquinaria tecnológica de atuação complexa Foucault também começa a produzir aí um problema de ordem ética e histórica que me parece importantíssimo destacar como explicar a distribuição do poder disciplinar que ao mesmo tempo logra corpos que são tão úteis e produtivos quanto obedientes e dóceis aliás ser útil e produtivo ao mesmo tempo obediente e dócil é justamente o centro do conceito de corpos dóceis aí se vocês me permitem eu faço uma citação em que essa noção então de corpos dóceis reúne esse conjugado em vigiar e punir na página 119 da tradução brasileira diz Foucault em vigiar e punir definindo corpos dóceis a disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos de obediência em uma palavra ela dissocia o poder do corpo faz dele por um lado uma aptidão uma capacidade que ela procura aumentar e inverte por outro lado a energia a potência que poderia resultar disso e faz dela uma relação de sujeição estrita continua Foucault se a exploração econômica separa a força veja só o sujeito é a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho Marx digamos que continua Foucault a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada o problema envolvido nessa definição não está relacionado ao modo de compreender a partir de quais tecnologias de poder o corpo produtivo disciplinar fora efetivamente obtido nós conhecemos essa história é vigiar e punir sendo vigiar e punir uma genealogia do poder e do poder a propósito do poder de punição nós temos um farto trabalho de como esse elo coercitivo obediência utilidade atua na verdade o problema dessa definição não é esse porque a genealogia pode responder em termos de tecnologias de poder o problema envolvido nessa definição está na última passagem dessa citação de vigiar e punir quando Foucault diz o seguinte eu vou repetir a passagem se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada numa palavra eis o ponto problemático da definição de corpo produtivo segundo vigiar e punir as disciplinas juntam o que a exploração econômica necessariamente separa ou ainda as disciplinas estabelecem o elo coercitivo aptidão e dominação no corpo que no nível da exploração econômica tem de se separar claro o trabalho está separado do trabalhador como se então Foucault estivesse nos dizendo no seu típico modo cifrado de lidar com conceitos muito carregados na teoria política como o conceito de trabalho como ele estivesse dizendo o seguinte só há trabalho alienado porque há uma alienação corporal primeira anterior ao trabalho produtivo comum a tantos outros corpos disciplinares na modernidade brincando um pouco com as palavras a dominação capitalista segundo o genealogista do poder de vigiar e punir teria raiz nessa espécie de alienação primitiva das disciplinas que obtém uma determinada clivagem clivagem aptidão obediência aptidão dominação ou seja produz corpos porque produz subjetividades mas a questão não se resolve ela não se resolve com isso porque afinal das contas ainda não se explica qual o ponto de imersão dessa clivagem aptidão e dominação como esse discurso se colocou e a sujeitou efetivamente corpos por isso a sociedade punitiva parece o curso de 73 parece ter oferecido justamente essa análise histórica que de vigiar e punir ela se ausentaria pelo menos como tema destacado para repor um pouco as coisas se queremos entender de que modo utilidade e obediência se conjugaram enquanto experiências de corpo quanto uma experiência de corpos dóceis que são postos efetivamente na ordem produtiva é necessário demandar uma análise do tipo arqueológica análise de como se introduziu o discurso do corpo produtivo e inquirir-se para além das técnicas disciplinares sobre quais condições de existência essa formação discursiva aptidão e dominação dos corpos se colocou justamente nós encontramos nas primeiras quatro aulas de a sociedade punitiva essa arqueologia do corpo produtivo elas nos dão essas primeiras quatro aulas nos dão os elementos da imersão discursiva desse corpo produtivo no fundo trata-se de uma arqueologia do corpo produtivo que vai se mostrando como definidora do poder de punir na modernidade de modo geral bom na impossibilidade de reconstruir essa arqueologia do corpo produtivo que acontece nas primeiras quatro aulas de sociedade punitiva eu vou fazer um resumo de quatro linhas de forças que compreendem essa essa arqueologia do corpo produtivo nós conhecemos uma primeira linha de força é logo o início de sociedade punitiva que atravessa a primeira e a segunda aula pelo menos em torno da guerra civil nós sabemos que Foucault ali toma a guerra civil como modelo ou melhor como elemento de análise do funcionamento do poder e da sociedade essa análise que é bastante complexa ela gera uma primeira demanda de explicação uma espécie de corolário desse argumento que faz perceber o funcionamento social como o funcionamento de uma guerra civil inclusive formando coletividades políticas do Foucault essa demanda é o seguinte o inimigo da guerra civil está dentro da vida social já que essa guerra civil acontece e ela é percebida então como funcionamento social de modo que a luta é percebida sempre como iminente a luta pode sempre ser recomeçada portanto nós começamos a perceber que Foucault reconduz nessa primeira linha de força a penalidade para um novo território da análise histórica que é o território da guerra civil a penalidade a criminalidade e depois a delinquência vai ser entendida nesse na chave do funcionamento da guerra civil uma segunda linha de força que vem daí então é bom se o inimigo social está entre nós se a guerra civil funciona faz funcionar o social quem são os inimigos sociais quem são ou melhor como definir o crime e a criminalidade todo momento que a gente pode reconhecer nas aulas nessas primeiras quatro aulas que é a figura do criminoso perigoso como elemento que não é definível em termos nem teóricos nem das práticas judiciárias é um elemento que fica indefinido é uma espécie de função crime ou função criminoso da hostilidade social daquele que se apresenta como hostil socialmente e do próprio criminoso como inimigo público que inclusive por exemplo o advento do júri aparece informando como prática judiciária real então esse segundo momento essa segunda linha de força é a guerra civil definindo um espaço vazio que pode ser ocupado por qualquer um como inimigo social aí sim a terceira linha de força nós começamos a retomar a questão do corpo produtivo nessa terceira linha de força o que a segunda linha de força gerou se nós temos um espaço vazio deve existir Foucault se pergunta estou reconstruindo o argumento tal como eu leio Foucault se pergunta deve existir uma experiência histórico discursiva que determinou esses sujeitos perigosos como tais e nós sabemos de fato essa é a análise então que vem logo na sequência do sujeito como improdutivo na ordem capitalista e aí eu passo novamente a leitura para poder seguir no argumento então nessa terceira linha de força a experiência histórico discursiva que determinou sujeitos perigosos como sujeitos improdutivos de que modo o inimigo social ganha contornos próprios como criminoso segundo Foucault quando a inimizade pelo todo social se apresentar discursivamente sob a forma do improdutivo sob a experiência daqueles que são contra a ordem produtiva Foucault recorre a um ponto de imersão essencial na segunda metade do século XVIII a análise da delinquência feita pelos fisiocratas que colocam os improdutivos em relação aos mecanismos de produção afirma que o modelo de análise dos fisiocráticos é o trabalho de Letrone no seu Memoir Sule Vagabon e Sublimedian uma dissertação a respeito dos vagabundos e os vindingos de 1764 a partir do qual então Foucault vai analisar o que a vagabundagem é a matriz da análise do crime quem são os vagabundos quem são esse novo grupo social um conjunto de errantes diz Foucault na sua expressão uma contra sociedade e que são exatamente errantes porque vaguear pela cidade aparece como o exato oposto da não fixação na terra e no trabalho então o primeiro discurso que começa a identificar os sujeitos perigosos é o discurso da vagabundagem segundo os fisiocratas mas mais especificamente segundo esse Letrone na sua dissertação sobre os vagabundos na análise de Letrone essa desvinculação indica algo muito específico o novo status civil que começa a se formular é o de estar desvinculado a uma comunidade geográfica são os sansavê na tradução os senheira e nembeira na verdade trata-se de uma de uma antiga figura do direito medieval o sansavê que nunca o sansavê na verdade era um indivíduo que nunca fora reconhecida numa relação de vassalagem e senhorio ele nunca esteve na relação de vassalo diante de um senhor e portanto ele nunca poderia reclamar essa relação de volta na análise do tipo fisiocrática o sansavê se altera e passa a ser um errante sem condição civil então o que nós temos no fenômeno da vagabundagem é o seguinte o fenômeno da vagabundagem é visto como atingindo os mecanismos de produção por exemplo retirado de eletrônio segundo Foucault em uma dada região mais pobre a rarefação de mão de obra eleva salários que será oneroso para o patrão ou seja esse sujeito sem vínculo de trabalho e território merece ser criminalizado afinal das contas ele onera a ordem produtiva além disso por exemplo ele pode ainda aprofundar a pobreza devido a alta consequência devido a aprofundar a profundeza devido a aprofundar a pobreza em relação a alta dos preços e da concorrência ou seja todo um discurso vai se pondo a partir do letrone que reconfigura o associal como aquele que não tem vínculo comunitário e territorial os vagabundos estão portanto na posição de hostilidade constitutiva diz Foucault em relação aos mecanismos normais de produção os vagabundos no fundo escolhem no limite não trabalhar Foucault vai ter toda uma consideração a respeito do significado de trabalho para os fisiocratas que é esse exatamente não é que não existe trabalho é inegável que a carestia e a dificuldade de sustento faz parte dessa sociedade mas não é por falta de trabalho porque o trabalho é a oportunidade que a terra dá é muito claro isso na passagem dessa aula muito interessante que como Foucault acentua a ideia de que o trabalho está na própria generosidade que a terra oportuniza como trabalho é como se nós dissessemos só existe vagabundo porque tem aquele que não quer trabalhar a terra uma ideia tipicamente fisiocrata do trabalho ele acentua muito isso além disso o vagabundo além de não querer trabalhar de ser aquele que recusa o trabalho é também violento violento porque afinal das contas ele está numa posição de que a manutenção dessa população na cidade diz respeito não a medicância mas as novas atitudes desses novos sujeitos candidatos a serem os inimigos sociais quais são elas o roubo o incêndio a ameaça e por aí afora ou seja uma relação selvagem vai sendo construída em torno daqueles que não trabalham bom toda essa compreensão então fisiocrata do trabalho e da configuração do sujeito improdutivo começa a dar o contorno desse corpo improdutivo desse corpo improdutivo barra produtivo evidentemente vemos então nitidamente que a vagabundagem corresponderia ao próprio estado de natureza em que estão esses não trabalhadores que passam para a condição social depois dos delinquentes diz o Foucault é um modelo da guerra de todos contra todos que passava a ser aplicado a análise da criminalidade inimiga antiprodutiva da sociedade a vagabundagem formará igualmente tipos específicos de delinquência aí o Lettrone vai propor uma uma espécie assim de protopunição disciplinar né o Foucault tem essa 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 escuta de arquivo muito aguçada evidentemente esse texto essa fonte esse arquivo o trabalho do Lettrone é uma protopunição disciplinar ele traz então os elementos dessa 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 protopunição disciplinar constituída contra os inimigos sociais que ali se constituíam os vagabundos ainda uma categoria bastante aberta mas plenamente identificável aí no final do século XVIII por fim então uma quarta linha de força que identifica quanto tempo eu já estou falando meu Deus 18 minutos uma última linha de força então que vai dar na análise arqueológica do corpo produtivo né de sociedade punitiva bom nós temos colocado o inimigo social o vagabundo o vagabundo é esse que em virtude da sua violência em virtude da sua não relação geográfica comunitária não faz nada se recusa ao trabalho aí Foucault na aula do dia 24 de janeiro de 73 produz um problema histórico que é um problema eminentemente de ordem arqueológica volto a leitura a vagabundagem tem uma função antiprodutiva a ser combatida e apresenta-se como candidata histórica a análise da delinquência os vagabundos são os delinquentes está firmado isso no 18 todavia nessa aula Foucault retoma o tema do criminoso como inimigo social para problematizar um ponto histórico fundamental na compreensão do corpo produtivo trata-se da coincidência assinalada por ele entre a formulação teórica institucional do criminoso de um lado como inimigo social e o recurso crescente e preponderante é uma nova tática de punição a reclusão entre o final do século 18 e as primeiras décadas do século 19 Foucault indica que em menos de 50 anos em menos de 50 anos a penalidade da reclusão começa a formar-se como sistema de castigo dando-se assim o pontapé inicial para a generalização dessa pena que vai dar na nossa prisão evidentemente há portanto uma contemporaneidade entre organização do encanceramento em vias de se generalizar e o criminoso inimigo social eles são correlatos mas se são correlatos o Foucault diz um não deriva do outro não deriva nem da nem prática nem teoricamente há um fosso há uma coisa no meio que é de um lado a instituição penal se formando e portanto generalizando a pena do castigo e a definição do inimigo social como vagabundo o que que tem no meio a pergunta arqueológica é essa o que que tem no meio dessa experiência por que que elas são correlatas porém não se pode derivar uma da outra heterogêneos o que elucida essa justaposição de experiências por que essa heterogeneidade entre reclusão e os discursos penais e práticas judiciárias se colocou como verificaremos o século XIX adentro a reclusão se impôs como modelo e prática maciça de modo lateral de modo lateral aos discursos penais e as práticas judiciárias quem venceu foi o arquipélago judiciário de certo modo nós podemos retomar o que Foucault diz a respeito de como as penas foram pensadas e como elas não foram como elas não aconteceram enquanto teoria penal de certo modo tudo que se podia deduzir da teoria penal como punição legal como vemos nas propostas dos reformadores penais do século XVIII todas essas penas envolviam certo arranjo punitivo conforme o qual uma gradação da pena se dava essa gradação dizia respeito à natureza da pena por exemplo diz o Foucault no modelo da escravidão que era uma proposta tá gente veja só que os reformadores penais não estavam nem aí para o modelo da escravidão é um modelo proposto nos reformadores penais do século XVIII pensem nisso qual a natureza da pena no modelo da escravidão há uma certa dosagem utilitária na gradação da pena na escravidão porque ela diz respeito a certo medo que reabilita certo medo que reabilita o criminoso a reestabelecer o contrato social assim pensavam os reformadores mas no fundo eis uma pergunta o que o sistema de reclusão inventa então no lugar já que ele venceu então o que o Foucault está trabalhando acho que esse que é o ponto mais importante dessas primeiras quatro aulas é a defasagem entre as práticas e as teorias penais e o vencimento a vitória aliás a vitória do sistema penal como encarceramento essa defasagem ela tem uma explicação o que o sistema de reclusão inventa na verdade como o seu modo de gradação de produção da pena intrínseco diz o Foucault e eu cito esse esse sistema inventa ele é um sistema abstrato monótono rígido e eu incluiria utilitário que oferece algo como uma abstração tática global o modelo da reclusão reduz a punição a um determinado recurso abstrato monótono rígido utilitário limita a uma única variável da pena que é evidentemente o tempo o tempo eis aí a arqueologia do corpo produtivo é uma arqueologia do tempo da modernidade daí que Foucault começa então a associar duas figuras que ele chama de figuras gêmeas a forma prisão e a forma salário eu estou me encaminhando para o final eu sei que eu passei bastante então ele começa a associar a forma prisão e a forma salário bom no lugar do dinheiro a quantidade de liberdade no limite o que a pena toma é o que a ordem produtiva restitui na ordem do tempo o salário compensa o tempo de trabalho e o tempo de liberdade compensa as infrações nós conhecemos essa relação no curso a forma prisão e a forma salário elas se unem pelo sequestro do tempo essa é a ideia o importante a destacar é que nessa associação ela organiza um argumento arqueológico importante que nós precisamos destacar e é essa arqueologia do corpo produtivo até onde eu enxergo primeiro o que o Foucault faz então ele mostra a heterogeneidade dos discursos entre práticas penais e práticas práticas penais judiciárias e a reclusão como sistema que vence por outro lado ele junta as coisas e diz há um segundo nível de análise que não é o das instituições que não é o da teoria penal que é o nível de análise que é o nível de análise mais ético discursivo na verdade um nível que é não da teologia mas da homologia muito próprio da arqueologia muito próprio do método arqueológico de trabalhar assim nesse nível de análise então o que une as duas coisas a forma prisão e a forma salário é justamente o tempo é justamente pensar que simultaneamente o poder capitalista esse é o tema da nossa mesa o poder capitalista ele depende de uma nova experiência do tempo produtivo parece uma obviedade dizer isso mas não é uma obviedade do ponto de vista arqueológico precisa assinalar qual é a experiência histórica que fez isso acontecer foram os fisiocratas quando lá identificaram o primeiro sujeito perigoso não se trata simplesmente de analisar estruturas comuns então tal como a pena tal como o salário extrai o tempo do trabalhador expropia a pena expropia o tempo do corpo do penalizado do criminoso não é só isso não há uma outra coisa envolvida e aí a coisa mais sutil eu vou terminar com isso não se trata de uma simples homologia se trabalho e punição moderna da reclusão sequestram igualmente o tempo igualmente o tempo eles o fazem sob a forma de uma certa insinuação de um outro perigo a de que não temos o tempo inteiro de vida de que não temos um tempo indefinido Foucault usa seguintes expressões para se referir a esse tempo expropriado ao mesmo tempo pela ordem capitalista e pela ordem disciplinar também capitalista evidentemente estamos no mesmo sociedade são as seguintes expressões tempo por viver o tempo que resta para viver o tempo dos homens e tempo de vida são essas quatro expressões que ele usa e aí a célebre finalização dessa aula do dia 24 de janeiro de 73 que ele diz o relógio de ponto o cronômetro da linha de montagem e o calendário da prisão estão em continuidade mas veja só eles não estão em continuidade simplesmente porque eles são tecnologias na apreensão do tempo como bem vai definir vigiar e punir a genealogia do poder punitivo vai fazer a história dessas tecnologias mas sociedade punitiva vai apresentar algo que não está em vigiar e punir ou que não está como discurso preponderante pendurados na parede o relógio o calendário da prisão são um discurso ético comum da modernidade são invariavelmente duráveis para produzir e obedecer no limite do relógio esses corpos eles obedecem e são úteis porque o relógio o cronômetro o calendário estão na parede o que é a parede a parede é o discurso ético a parede é a insinuação permanente que as disciplinas e o capitalismo faz de que nós não temos todo o tempo de vida que a variável tempo de vida é aquela que nos determina como sujeitos em um espaço portanto a prisão nesse sentido pode ser vista talvez como a utopia capitalista da produção máxima realizada ela é utopia real já que ela sequestra o tempo na forma prisão mas não só do ponto de vista tecnológico não só a prisão é uma espécie de sonho ou de pesadelo melhor dizendo que impõe uma ética do tempo produtivo a todos nós quando nós passamos na frente de uma prisão o discurso ético que nos captura é não somos isso não somos isso somos não estamos dentro desse tempo esse tempo que está suspenso a ele está suspenso justamente porque uma ética do tempo produtivo se impôs como utopia real desde a forma prisão e a forma salária obrigado pela atenção obrigado professor Carlos Eduardo é brilhante a explanação do professor é bom agora seguindo a nossa programação é a gente vai fazer abertura para perguntas para alguma provocação alguma colocação que alguém queira fazer então o espaço está aberto para fazer essas contribuições se alguém quiser fique à vontade se ninguém quiser eu tenho duas perguntas sim eu posso jogar aqui na roda e aí não é direcionada a nenhum professor mas aquele que quiser enfim força César vamos lá então assim após essas nossas principalmente a explanação de vocês eu fiquei atento em dois momentos o primeiro momento é que eu pude perceber que as palestras elas vão seguindo um certo cronograma e elas estão entrelaçadas entre elas mas com as suas diferenças tem alguns conceitos que a gente foi mais ou menos abordando dando algumas pinceladas e por conta do tempo não foi aprofundado então o primeiro conceito que eu queria ouvir um pouquinho mais diz respeito ao conceito de ilegalismo popular que é um conceito que o Foucault começa a dar um certo início nele depois ele vai voltar em Vigério Punir e como a nossa mesa fala sobre o poder capitalista eu queria ver qual é a relação que o ilegalismo popular esse conceito Foucaultiano tem com esse poder capitalista porque a gente viu que tem essa relação com essa questão do inimigo social vamos dizer assim com o criminoso mas trazendo para esse nosso lado do poder capitalista qual seria essa relação do ilegalismo popular e uma segunda pergunta dentro desse conceito é se a gente vê algum tipo de ilegalismo popular hoje em dia ou se ele foi finalizado pelos ensinamentos do Michel Foucault seria essa a primeira uma abordagem e a segunda eu acho que seria mais direcionada para o professor Carlos Eduardo que me chamou atenção essa ética do tempo produtivo tem um livro que se chama 24 barra 7 o capitalismo tardio e a eliminação do sono e exatamente exatamente e aí eu não sei se o professor conhece esse livro porque quando o professor foi falando bom me veio à mente esse livro hoje em dia o sono é um problema para o capitalismo porque a gente justamente não está produzindo quando estamos dormindo então como o professor vê essa relação também entre uma ética do tempo relacionada ao sono então queria ouvir os professores eu vou pedir eu vou pedir um minutinho só para ir ao banheiro que eu tomei um montão de água aqui e aí eu volto mas estou aqui com a pergunta um minutinho só perfeito não sei se a Márcia quer se adiantar e depois eu vou pode ficar tranquilo Guto pode fazer as suas considerações que eu vamos ver aqui vamos lá obrigado primeiro César pelas colocações por onde que eu vou iniciar vamos lá ah primeiro de alguma maneira a Márcia sabe disso e eu acho que alguns dos colegas estão assistindo eu procurei atualizar uma pergunta que parece ser meio óbvia mas que perpassa a sociedade cognitiva que é e tem um texto do Foucault Tardil uma entrevista do Foucault bastante tardia que ele diz o que significa punir hoje eu tentei fazer essa pergunta meio aberta e tentei fazer isso através do Política da Criminologia esse livrinho aqui está longe de ser um livro de criminologia tradicional tal como Foucault para mim jamais poderia ser chamado de criminólogo o meu livro não é um livro de criminologia é um livro de filosofia política mas foi essa pergunta que me instigou a pensar esses elementos ou seja tentar reconfigurar o que a gente poderia pensar por poder e por punição por castigo que vai muito além da prisão que é exatamente um dos focos da sociedade punitiva esse foi minha incomodação vamos chamar assim minha inquietação essa foi uma questão preliminar porque eu acho que é interessante dizer que eu esqueci de dizer no início outra interessante porque veja como é que a gente às vezes pode escorregar sabe César a nossa mesa tem um título se não me engano o poder capitalista se não me engano Foucault chega a se revirar no túmulo com essa expressão estou falando sério não porque ele foi cremado então não vai se revirar no túmulo mas porque um dos elementos mais interessantes para o Foucault inclusive na sociedade punitiva uma das teses da sociedade punitiva é que se e eu vou citar vou citar através das situações do curso do Bernard página 252 dominando o tempo o poder cria sujeitos que se curvam à industrialização e ao capitalismo e nesse sentido as relações de poder disciplinar são de fato elementos constitutivos do capitalismo e não simples instrumentos ou pura coerção ou seja não é algo do capitalismo a gente chama de poder capitalista parece que é algo que o capitalismo possui não é a primeira e pior consideração que a gente poderia fazer quando se fala de poder porque o poder não é uma coisa o poder se exerce o poder não é um domínio o poder não se localiza em determinado lugar ele não faz parte nota ele não é ele é fator constitutivo do capitalismo porque ele se exerce de determinada maneira e é isso que o Foucault vai tentar fazer na sociedade positiva ele não é o seu instrumento entende? então já é a primeira coisa e lá em 76 ele vai fazer na vontade de saber lá naquele repito naquele velho e bom capítulo sobre o método eu tenho lá minhas dúvidas o Foucault tinha método mas tudo bem isso é papo ou outra semindade um método bom esquece mas de qualquer maneira ele vai dizer bom as relações de poder jamais se encontram numa situação de externalidade ou seja elas são imanentes inclusive o efeito de superfície que ele tira do Deleuze nessa mesma época o Deleuze já havia escrito a lógica do sentido e está ali o efeito de superfície é aqui que o Foucault se inspira ou seja não se poderia falar e cito relações econômicas relações de conhecimento relações sexuais e as relações de poder numa espécie de posição de exterioridade em relação a elas não então esse título está errado sendo bastante professoral aquela coisa chata também está errado simples ao menos somos tensos por quantia ao menos da onde como diz o Cadu até onde eu consigo ler até onde eu consigo alcançar essa seria a primeira questão tá eu vou tentar ser muito rápido aqui porque a tua pergunta é tese é tese porque no Vigário Punir há uma referência sobre legalismos ponto há uma referência numa página claro na sociedade punitiva o troço já se reconfigura e detalhe se reconfigura bastante diferente do que aparecia no modelo aspas repressivo do teoria instituições penais bem diferente porque nem aparece mas eu chamaria atenção pelo menos para vou usar o exercício das ferramentas do Bernard um ponto de fuga e uma matéria de reflexão existiriam três pontos de fuga mas vamos ficar num deles talvez um deles seria mais interessante até eu ter falado a respeito que é o ponto de fuga que é nem Hobbes e nem Althusser Foucault se afasta disso é muito é muito estranho a gente começar a falar próximo do Foucault falar de ideologia de aparato de estado são terminologias que não fazem muito sentido dois a fuga do vamos chamar-se para além do Goffman e do Clausewitz nesse caso ele vai falar sempre de um autor para atingir outro é interessantíssimo o modo que ele escreve porque ele vai falar contra o Goffman e contra o David Hodgman para atingir o Clausewitz então é bem é bem interessante ver isso e seria o segundo ponto de fuga mas o terceiro que eu acho que é mais interessante para responder a tua pergunta que é a questão da luta de classes questão para além do marxismo porque para ele notem aqui é interessante o sistema punitivo não é só uma repressão aquilo que seria uma repressão a plebe sediciosa ou seja uma espécie de reação aos movimentos populares do século XVIII isso é o Edward Thompson que vai fazer para o Foucault não para o Foucault não esse esquema sabe o esquema economia uma espécie de resistência da plebe sediciosa e repressão não é essa a tríade dos historiadores ingleses é o que ele chama de teoria dos ilegalismos que é muito próximo àquilo que fez referência agora o Cadu a teoria dos ilegalismos os ilegalismos populares é uma tentativa do Foucault dizer bom, é mais profundo e mais amplo que simplesmente controle de plebe popular tem a ver com a guerra civil tem a ver com a guerra civil contra a ideia do inimigo criminoso social mas aí um ponto que a Marcia vai adorar porque é uma nittiana também o Cadu deve adorar mas é uma coisa essa sim a meu juízo muito mais importante que não aparece no Vigério Punir mas não aparece mesmo que a batalha moral que a genealogia da moral que está no sociedade punitiva e que desaparece no Vigério Punir porque no Vigério Punir ele está muito ele está muito mais interessado na dimensão da produção da delinquência da periculosidade como bem falou o Cadu mas do outro lado esquece esquece que para mim um dos pontos mais interessantes para interrogar as condições de aceitabilidade da prisão que é um discurso moralizador é um discurso moralizador que insere segundo o próprio Foucault o penitenciário no penal essa expressão isso para mim exatamente esse é um ponto para mim nevralgico aí está o esquema dos ilegalismos que tem essa duplicidade na minha opinião guerra civil mas batalha moral vou usar os termos do Foucault a batalha moral que vence a burguesia ao tornar-se senhora dos ilegalismos aí é uma crítica à ética do capitalismo heberiana mais radical que eu já li é a maior crítica à ética do capitalismo heberiano porque ele vai dizer não negativo não, não, não aí ele vai inclusive fazer em três tempos só para tentar te explicar de maneira muito esquemática desculpa a minha completa irresponsabilidade em fazer isso mas ele vai dizer bom, temos três tempos que era a tolerabilidade dos seus ilegalismos populares ou seja, todos tem os seus ilegalismos inclusive era funcional como bem descreveu o Cadu é funcional o troço mas em certo momento bom os ilegalismos populares se tornaram perigosos pela exposição à propriedade simples assim saques e tudo mais que bem descreveu o Cadu perdão o Davi eu estava conversando agora com o Davi no WhatsApp três a burguesia exatamente aí sim terceiro tempo por assim dizer a burguesia apoderando-se do poder judicial mas não vamos esquecer o ponto nevrálgico não é uma espécie de apoderamento legal que simplesmente vem de cima para baixo não senhor aqui a gente novamente vai insistir vai insistir na cristianização o termo é esse a cristianização da criminalidade ou seja produto de uma genealogia da moral vem de baixo os mecanismos de controle vem dos mecanismos da moral quaker e com o sistema jurídico francês instituição rígida aí combina e nasce a tolerabilidade da prisão só que isso está lá no não está na sociedade punitiva ao menos está aqui claro mas radicalmente não está no vigário punitiva e está na verdade as formas jurídicas que é o texto de maio do mesmo ano esse DD3 que o povo vai dar aqui no Brasil aí ele vai tentar explicar como é que se essas demandas como é que algo que não era como bem disse o Cadu não era visto pelos reformistas como uma solução universal como é que aquilo se impõe como é que aquilo se impõe os caras lá os liberais vão pegar o casco o Becaria ou mesmo os franceses da reforma do código no século XIX os caras eram fundados em defesa social e prevenção o nome disso é utilitarismo como falou o Cadu é prevenção e defesa social ou seja para eles o cara era a essência o essencial das penas era a relatividade era um catálogo cada coisa tinha o seu o seu efeito como é que se transformiza através de uma genealogia desde baixo do ascetismo quaker sim senhor é aí que o troço vem que é o enxerto da moral cristã aqui está o o recorte nitiano do Foucault no sistema de justiça criminal ele chama inclusive de sociedade de moralização a sociedade de moralização operando através desse tipo de controle da vida operária como bem destacou o Cadu aí me parece algo interessante mas só para não deixar passar que eu acho que é um detalhe bem importante dentro de toda essa órbita nossa que a gente está falando também da teoria dos ilegalismos quando eu falava que um dos efeitos na minha opinião mais interessantes seria uma espécie de linha de fuga ou seja linha de fuga dos historiadores do Edward Thompson vamos chamar assim pegar uma metonima um por todos mas tem uma espécie de matriz de raciocínio do Foucault nesse aspecto que é bom não é mais prebe sediciosa é ilegalismo popular não é mais luta de classe simplesmente mas é uma guerra civil e para quem quer entender esse troço melhor peguem o clássico que está no youtube que é o debate dele com o Chomsky que é o Chomsky tomando porrada para todo lado e ele tentando explicar que não é luta de classe o Chomsky não é tem uma guerra civil em jogo didático para caramba o Chomsky deve ter pesadelos com isso até hoje mas um dos três um dos um dos três deslocamentos mais interessantes que eu acho que o 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 um que o que o que o que o Cadu fez referência que eu acho que a Márcia também referiu que claro se essa genealogia da moral opera uma espécie de tomada sobre o tempo sem dúvida alguma né uma moralização da punição do dos ilegalismos conjugado conjugado eu chego lá no final conjugado ao desenvolvimento da liberdade econômica por isso os fisiocratas nessa história que é uma combinação de um paradoxo essa expressão que eu vou utilizar o paradoxo do liberalismo estado forte e liberdade de mercado ele já antecipava o troço que ele ia pegar lá no Biopolítica lá no Nações da Biopolítica essa é a pista tá nesse seminário 73 mas dizia um elemento fundamental desse deslocamento é reatualizar vamos chamar assim uma discussão muito importante que o Foucault não foi o primeiro a fazê-lo por óbvio que não mas que ele coloca talvez no miolo dos seus trabalhos nesse aqui em especial que é o dos seus trabalhos o trabalho não é a essência da vida humana do ser humano quando ele fala de produtivo nesse aspecto ou algo improdutivo é improdutivo para o capital que tornou a ideia de trabalho como algo essencial como algo essencial e vamos chamar quase de ordem ontológica sim essa indistinção entre o ser e o agir que é característica do nosso tempo digamos assim o trabalho é forjado como essência do homem é forjado exatamente pelo capitalismo e aí como isso se exerce que talvez seja uma das grandes questões ali envolvidas portanto veja como esse elemento aqui que é interessante se vocês me permitem só para para fechar essa história tem uma uma citação do do Bernard e notem esse esse elemento que aparece numa das aulas do Foucault é desenvolvido na verdade as formas jurídicas as últimas duas aulas da verdade as formas jurídicas o Foucault volta nisso peraí trabalho não é essência do homem é forjado como tal é uma energia transformada em força de trabalho energia tempo de vida como disse o Cadu então é bem importante porque aí a citação do Bernard para mim é fundamental Foucault cito Foucault visa em especial a teoria que poderia ser atribuída a Marx segundo a qual o trabalho é a essência concreta do homem e o desapossamento do fruto do seu trabalho é a origem da alienação não é isso aqui que o Foucault está falando não é isso para o Foucault é um mito o trabalho não é absolutamente a essência do homem é forjado como essência o que implica uma concepção de poder inteiramente diferente a crítica ao trabalho como essência do homem será também desenvolvida no Rio de Janeiro no curso 73 na verdade as formas jurídicas fim de citação ou seja esse tempo o tempo e a vida do homem não são por natureza trabalho isso é um elemento muito importante o problema não é como vamos ler alguns marxianos coitado do Marx alguns marxianos como se fosse o problema é uma alienação do trabalho não é esse o problema então o problema é literalmente dessa ordem tão importante encerro por aqui tão importante quanto os meios de produção vai dizer o Foucault é a disciplina e provocando o Marx ele vai dizer tão importante quanto os meios de produção é a disciplina que gera ou melhor gere no sentido de gestiona de governa a acumulação de homens e coisas e a expressão exatamente que ele vai usar como trabalho a governamentalidade logo após então aqui me parece um elemento bastante importante para a gente entender esse paradoxo que é do estado forte moralizador e de uma teoria econômica do livre mercado que é o que vai centrar o que vai se centrar a tomada do tempo a tomar o poder sobre o tempo por assim dizer isso me parece o mais interessante mas depois a gente pode continuar o espaço para os colegas também poderem falar muito obrigado perfeito obrigado professor Augusto alguém quer fazer mais alguma colocação quem é a vontade eu queria fazer um comentário retomando uma uma provocação que o Guto trouxe que eu volta e meia e só parece eu acho importante muito bom a gente poder falar sobre isso interessante pessoal que claro Guto você tem uma proximidade um conhecimento muito grande de como enfim da forma como o próprio Quinhola entende Foucault e as críticas que o Quinhola endereça a forma como Foucault aliás desculpa como a Gambem organiza o seu pensamento me refiro a Gambem e por que eu estou falando isso porque uma das coisas que o próprio Quinhola tensionava comigo era que dentro de a Gambem não existe espaço para a liberdade ele se incomodava muito com isso eu acho que até tem sabe acho que até tem eu não sou nesse aspecto tão periptório quanto o Quinhola sabe isso que eu fiz referência não sei se você lembra Marcia por exemplo a política dos corpos ali parece o negócio do Agamben a questão relacionada com a política dos corpos para mim ali tem um negócio para mim muito interessante muito interessante porque esses autores são gigantes eu não gosto dessas vocações periptórias não tem liberdade é o que eu queria retomar aqui que eu acho interessante a gente pensar talvez uma outra apreensão da filosofia do Agamben que seria pensar a partir da categoria da potência do não que é de onde digamos assim eu entendo eu compreendo que brota um espaço para resistência liberdade e todas essas discussões mas só trazendo reverberando o teu tensionamento da tua fala que eu acho muito interessante e isso aparece na recepção de Agamben hoje e talvez eu acho que seja um dos pontos mais complicados porque o diagnóstico que ele faz sobre o nosso tempo é um diagnóstico muito duro não que o de Foucault seja um diagnóstico suave nada disso mas talvez porque as linhas que Agamben apresenta nos deixa nos deixa um pouco mais de o caminho um pouco mais estreito nesse sentido mas enfim só uma colocação para colaborar aí com a reflexão que tu provocou estou de acordo completamente mas eu acho que tem sabe se a gente for bastante cuidadoso eu acho que a gente consegue inclusive como eu falei na política dos corpos para mim a parte da performatividade daquilo que vai ser exatamente a política dos corpos daquilo que junta ele com uma série de outros autores que vão ser eleitores da biopolítica hoje em dia como a própria Butler em algum sentido com a sua assembleia ou mesmo em alguma dimensão me parece que ali as coisas podem confluir sabe podem confluir agora só essa questão de fato que sempre é mais complicada para mim em termos do poder uma espécie de moral do poder o poder é mauzinho isso está no agama isso não consigo então ele vai criar outras dimensões inclusive categoriais para pensar a própria potência potência do financiero só para ter uma ideia e inclusive que é um livro dedicado ao Derrida então veja veja como o troço também se se amplifica não dá para encerrar em uma uma espécie de um catálogo eu também acho estou de acordo com o Tico dá para dá para investir estamos juntos estamos juntos mais algum comentário algum questionamento alguma provocação eu acho que foi me direcionado a uma pergunta mas eu já não me lembro mais ah sim professor na sua fala você comentou sobre a ética do tempo e eu relacionei a sua fala com o livro 24 barra 7 de Jonathan Grary acho que é esse o autor e eu queria saber se tem relação ou se daqui um pouco não tem e aí a gente descarta e se tiver relação qual seria mesmo essa relação não é o único que faz essa relação tem outros outros autores que enfim é uma relação um pouco óbvia né óbvia do ponto de vista de você pensar que o tempo que o tempo do trabalho é aparentado ao tempo da punição né então isso é alguma coisa da nossa percepção cotidiana a mais evidente isso pode engendrar como tem engendrado diversos tipos de análises né mas eu acho que o que o Foucault faz na verdade lá atrás em 73 que eu acho que aí é um momento pelo menos na França de percepção mais direta dessa relação de forma salário e forma trabalho não tão evidente é o fato de você realmente poder reconduzir toda análise da modernidade né do século XIX a uma nova experiência do tempo isso isso me parece como localização de um discurso algo que ele faz ali e só ali na sociedade punitiva de verdade então acho que tem isso assim possibilidades de a partir daí pensar uma série de de análises como tem né na contemporaneidade o fato é que o Foucault fez uma análise ali daquele discurso emergente como é que arqueologicamente então uma nova ética do trabalho se punha que está presente já também em História da Loucura se você for lá pesquisar História da Loucura já apresenta esse argumento já apresenta esse argumento inteiro sobre a nova ética do trabalho na exclusão da loucura mas é um assunto que acaba ficando secundarizado porque o Foucault do poder vai ganhar mais propensão vai né vai assumir a dianteira das análises não só porque os comentários vão se dedicar a isso mas porque também realmente o trabalho foi sobre isso nos anos 70 quase inteiro aí só em 78 79 que a coisa começa a mudar um pouco né pra questão do governo mas eu diria isso agora com relação aos ilegalismos populares acho interessante assinalar a fala do Augusto quando diz assim o Agamben percebeu bem que a exceção é o que funda o direito né esse ponto exatamente vamos dizer assim o Agamben o Agamben dando o nome próprio definindo em conceito aquilo que está muito presente ao longo de todo o curso Sociedade Punitiva né que é simplesmente dizer o medo burguês o medo burguês quando ele se constitui como medo do corpo do operário aí ele começa a produzir uma ilegalidade de fato né o ilegalismo popular sempre existiu no sentido o direito é fundado em relações que são móveis móveis né pilhar determinado tipo de 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 riqueza talvez não tivesse sido tão importante quanto pilhar né o porto de Londres esse tipo de coisa que ele está fazendo a genealogia né então o ilegalismo popular do ponto de vista do conceito é quando o medo burguês se organiza como medo burguês então é a exceção que funda o direito porque é o medo burguês que começa a legislar penalmente para criminalizar o corpo do operário que é potencialmente perigoso diante da carga que chega no porto x y z da inglaterra né que tudo começou lá né vamos lembrar que enfim então acho que tem a ver com o o ilegalismo popular tem a ver com essa análise que ele retoma do Thompson e tal mas que ele dá cara própria porque ele diz olha preciso fazer a genealogia desse medo é um medo é um medo como se a gente dissesse o seguinte olha o medo de estar aqui na Vila Mariana em São Paulo do corpo do fulano de tal esse corpo é o que? esse corpo é violento esse corpo pode me invadir é isso que nós estamos falando na verdade no fundo é isso a vagabunda o código penal brasileiro vocês devem saber disso criminalizava a vagabundagem era um tipo crime né então é por aí que a coisa vai já não me lembro das outras questões mas enfim não é isso aí um detalhe sabe César que agora o Cadu tocou num elemento que é essencial né esses ilegalismos é um detalhe que é importante frisar talvez não tenha deixado claro se por um lado ele tem essa composição guerra civil mais uma batalha moral da burguesia vamos chamar assim para se tornar gerente dos ilegalismos mas vamos esquecer que bom é uma outra maneira de dizer talvez a mesma coisa que é a disciplinarização da força de trabalho né isso isso é importante porque supera repito supera a dimensão de uma ideia do sistema penal como um modelo um modelo repressivo e mais aí sim eu acho que talvez um elemento complementar não menos importante que já aparece nesse seminário que ele vai o Foucault vai dizer bom aí as leis vão ter outro tipo de função ele vai dizer que a lei vai servir por óbvio a gente sabe disso do dia a dia o Cadu bem frisou a lei passa a gerir as margens de legalidade que sempre foi assim mas agora ela passa a ter uma função necessariamente central e passa a se perceber que ela não é mais uma espécie de instrumento para ser aplicado nos casos ser aplicada é um instrumento para ser gerida então é um dos elementos bem interessantes porque depois lá no seminário Segurança Teitor da População Foucault volta nisso e ele vai retomando como é que o aspas a segurança incide novamente sobre a agora norma legal vamos chamar assim a lei e ele vai dizer não aqui a lei é uma mera estratégia de como é que ela vai ser aplicada quando sim quando não de alguma maneira sempre foi assim mas aqui se tem uma virada penal que conjuga esses dois lados eu acho bem interessante esse seminário entre outras coisas também por isso para poder levantar essa dimensão desculpa me atravessei mas me lembrei dessa questão perfeito obrigado obrigado pelas colocações alguém tem mais alguma dúvida alguma pergunta algum questionamento enfim por falar em tempo a gente já está meio que esgotando o nosso né então se assim se ninguém mais tiver alguma dúvida não sei se a profe a Márcia quer fazer alguma colocação final a gente pode dar por encerrado bom então assim em nome da comissão organizadora eu dou por encerrado o nosso coloque gostaria muito de agradecer a todos que participaram em especial o professor Augusto professor Caduc e a profe Márcia foi um prazer mesmo estar aqui com vocês aprendi muito assim a ideia de falar de Foucault para quem gosta é claro né as inquietações são bastante né então apesar de eu não ter assim meio que agora voltado a minha análise para o Foucault já estou mais no lado da meta ética mas é algo que sempre chama atenção né para quem gosta enfim é um prato cheio então gostaria de agradecer mesmo foi muito prazeroso estar na presença de vocês mesmo que de uma forma virtual e dou por encerrado então o nosso coloque agradecendo mais uma vez aí e com uma estimativa de ter próximos eventos né sim obrigado a todos agradeço obrigado Carlos Eduardo obrigado Márcia obrigado César obrigado até a próxima até a próxima até breve até mais boa noite a todos tchau tchau boa noite tchau